FMP MAMOÉ E eu sei louco Enche o meu corpo de álcool Ainda bem que existe a feira E hoje ninguém me pega, mudou guerra Hoje eu vou tirar Deixo o meu corpo com tequila Acendo o night, acendo o night Vem ficar pra não dar bandeira, não dar bandeira Acendo o night, acendo o night Acendo o night, acendo o night Acendo o night Vem ficar pra não dar bandeira, não dar bandeira Acendo o night Eu sou impossível para os possíveis Migas me pedem pra pousar, mas mostram o comportamento de ho Acendo o night, porque quer curtir minha night Todas estão tontas, porque há muito fumo e eu sou quem da night Acendo o night Ative o humor do guerra E lá Acendo o night Acendo o night Acendo o night Acendo o night